Alô galera, quem fala aqui é Kauan Voltando pra gravar aqui Ai, dá licença, que rapzinho Então, hoje eu vou gravar vídeo de Minecraft Cadê meu... Ah, meu Deus Rapidinho, gente Só um toque que eu já tô pregando já Meu Deus do céu Eu acho que esse Minecraft sumiu, né? Ele tem perna, andou pro meu celular E desinstalou Será, gente? Eu não sei Mas minha mãe não sabe nada Aqui eu achei, ó Isso aqui, ó E vambora, valeu Bora lá, tamo entrando E aqui quem fala é Kauan na voz Lembrando que o meu nome é Kauan Mas não é fácil procurar meu canal, não Que é um pouquinho difícil Ai, meu Deus do céu Que o Minecraft te lenta, hein? Vamos tentar com a celulazinha Não dá, não dá Deixa eu ver Vamos lá, esperando Hoje eu vou ensinar como é que invoca aquele bichinho da neve, né? Porque eu esqueci o nome, né? Bichinho de neve Deixa eu trocar aqui Vamos lá, eu vou botar um Vou botar esse cara aqui Bora Eu vou botar uma mansão, gente E eu vou mostrar pra vocês Mas aqui não fui eu que fiz Só um mod Que eu fiz E no outro vídeo eu vou ensinar pra vocês como é que fazer esse mod Tá entrando aqui já Vamos lá, gente Tá entrando Olha só, véi Tá botando a tapicea lá na parede Não dá, gente Demora muito a carregar Será que elas vêm? Não, você sabe Porque sempre que eu Coisa, tá assim Sempre que eu brinco no Minecraft Chess Olha só Ai, desculpa, gente É porque eu tava no Nether aqui Ai, meu Deus Meu portal Cadê? Ah, tá aqui, ó Sai, papel Sai, papel Vamos lá Vamos lá Me ensinar pra vocês como é que fazer bichinho na neve Você pega o bloco de neve, hein Vamos lá Pega o bloco de neve Cadê o bloco de neve, meu Deus? Ai, Jesus Gente, desculpa Gente, desculpa Porque eu fico muito trabalhado Isso no primeiro vídeo No primeiro vídeo No primeiro vídeo No canal do carro Meu apelido é Cazinha Quem quiser me chamar Vamos lá Vamos lá Olha, vamos lá Meu Deus Meu Deus Eu não paro de voar Irmão Meu Deus Gente Desculpa Isso aqui Isso aqui é um bagulhinho De botar ovo de neve Agora eu só tenho a escada aqui também Ui Meu Deus Do céu Ai, gente Consegui parar de voar Bora Vambora aqui Subindo Meu Deus Meu Deus Tá quase batendo o cabelo Ui Vou botar Vou botar Vou botar o cabelo Vou botar o cabelo Vou botar o cabelo Vou botar o cabelo Vou botar esse lugar Isso aqui é tipo um spa Pra você ficar aqui Aqui, olha só Meu Deus Olha só, gente E é isso Eu não vou parar de gravar Porque tá de noite, gente Falou Valeu Um beijo E valeu Caraca E valeu E valeu